O Alá, O Alá Eu quero, quero, quero encontrar Aquela que rompou o olhar Pois ela é a princesa morena Mais linda que vai me dar O Alá, O Alá Eu quero, quero, quero encontrar Aquela que rompou o olhar Pois ela é a princesa morena Mais linda que vai me dar Ai, se eu fosse Aladim Era fácil pra mim esse amor encontrar Mas como eu sou um pobre meisador Eu peço Alá pra me ajudar O Alá, O Alá Eu quero, quero, quero encontrar Aquela que rompou o olhar Pois ela é a princesa morena Mais linda que vai me dar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL